Você passou a sua vida inteira olhando para o polo negativo da sua vida, como eu fiz, eu fiz isso, eu estava sempre olhando para o negativo, o que eu era ruim, o que eu não sabia, o que eu não queria, o que eu não conseguia, o quanto eu estava gordo, eu estava sempre percebendo o mundo como se fosse o copo meio vazio. A segunda ferramenta é a memória. Nossa, a memória, ela é incrível, mas várias pessoas, elas dizem o tempo todo que elas têm memória ruim, né? Alguém de vocês já disse isso? Ah, minha memória é péssima, nossa, eu não estou lembrando de nada, minha memória está horrível. E não existe memória ruim, não existe isso. A memória é uma ferramenta da mente, então não existe como a mente está danificada, a mente é energia, entende? A única coisa que poderia estar danificada é talvez o cérebro, que é a conexão da mente com o corpo. A mente está para o seu espírito, assim como o seu cérebro está para o seu corpo físico. Então a sua mente conecta com o cérebro que dá os comandos, da mesma forma que o cérebro conecta com a mente, para o espírito, o espírito para o corpo, né? Você é corpo, alma, espírito, tudo junto ali. Corpo, mente e espírito, tudo junto. Você está vivendo essa tríade aí ao mesmo tempo. Então a memória é que faz com que você possa memorizar exatamente o que aconteceu na sua vida ou as coisas habituais. Por exemplo, como que são formados os nossos paradigmas? Nada mais do que memorização de padrão. Você memorizou os seus padrões. Então como você, de 0 a 7 anos, não tinha uma autonomia de raciocínio, você não raciocinava, foram colocando-os através de repetição até que você memorizasse. O que é um paradigma? É uma memória. É uma memória condicionada. Que de tanto ser feito, ela virou uma conexão neural no seu cérebro, um caminho neural, que diz, quando você tem esse tipo de atitude, você faz isso. Ou seja, lembra, você faz isso, lembra, memória, lembra. E quando você faz isso, a sua memória vem e te dá esse automático, né? Todos nós temos uma memória excelente, só que as nossas faculdades mentais, elas funcionam como músculo. Ou você ativa elas, ou elas atrofiam. Entende? Elas ficam fraquinhas. Você não usa. Então ela não é fortalecida. O que você precisa é fortalecer a sua memória, a sua razão e as outras ferramentas que eu vou falar aqui. A memória, ela nos permite lembrar e memorizar qualquer coisa na nossa vida. Uma coisa que você pode utilizar para aumentar a memória é fazer exercícios treinando a sua memória. Pegar um livro, alguma coisa muito legal, que ensine sobre memorizar, memorizar palavras, memorizar números, nomes que as pessoas gostam muito, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu sou péssimo para lembrar de nome. É porque você nunca treinou. Você só precisa treinar e aí vai decorar, ou seja, você vai criar uma memória sobre aquilo. A memória é que faz a gente lembrar das coisas de forma incrível. Porque imagina se a gente não tivesse a memória e a gente dormiu, e aí não lembra de nada no outro dia. Tem até um filme, né, com Adam Sandler, que fala isso, né? Eu não lembro o nome agora, mas é lindo, a mulher tem um problema lá. Como se fosse a primeira vez. Isso, e ela, sempre como se fosse a primeira vez, e ele tem que fazê-la relembrar e apaixonar por ele de novo. É lindinho o filme, muito legal. Então a memória é extremamente poderosa. Ela é poderosa para aprender línguas, ela é poderosa para tudo. Então quanto mais você trabalhar a sua memória, mais você vai ter benefício na sua vida em todos os aspectos. Você vai lembrar, por exemplo, de coisas sem ter que ficar lendo, sem ter que ficar decorando, sem ter que ficar fazendo. Numa apresentação, isso valoriza você, você vai ganhar mais dinheiro. Você vai fazer uma live, imagina se uma live de duas horas você tivesse que ficar lendo tudo. Porque você não tem uma boa memória, você não trabalhou a sua memória. Então estudar sobre como fazer teste, tem muita coisa na internet, no YouTube, aliás tem tudo no YouTube, né gente? YouTube é uma benção que a gente tem hoje nessa vida, em livros. Trabalhar a sua memória é algo fundamental para que você desenvolva qualquer coisa, para que você crie coisas. Você pode usar a sua memória, por exemplo, vamos supor que você engordou. E agora a tua autoimagem está de uma pessoa acima do peso. Você pode usar a sua memória para lembrar de quando você era magro e sentir como se fosse real, porque foi e você não consegue lembrar de algo que você não viveu, né? É muito difícil você sentir verdadeiramente algo que você nunca viveu. Tipo, quando você quiser ganhar muito dinheiro, não foca, por exemplo, em ganhar um milhão se você nunca ganhou nem 10 mil. Está muito longe, mas se você já ganhou 5, se imagina ganhando 10, porque você consegue lembrar da emoção de ter ganhado 5 e sabe como é vivenciar aquilo. O que você precisa? Você só precisa ganhar duas vezes aquilo, ou seja, você duplica aquilo na sua mente, e a gente vai falar dessa ferramenta também, para que você possa experienciar e sentir aquilo como se fosse real, vibrando nessa frequência e atraindo isso para você. Entende como a memória é poderosa e serve para tantas coisas acontecerem na sua vida, né? A nossa terceira ferramenta criativa é a percepção. É muito conhecida como o ponto de vista. É o nosso ponto de vista. Você lembra que eu falo que a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. Este ponto de vista vem por causa do princípio de polaridade. Tudo tem dois polos, positivo e negativo. Você passou a sua vida inteira olhando para o polo negativo da sua vida, como eu fiz, eu fiz isso, eu estava sempre olhando para o negativo. O que eu era ruim, o que eu não sabia, o que eu não queria, o que eu não conseguia, o quanto eu estava gordo. Eu estava sempre percebendo o mundo como se fosse o copo meio vazio, ao invés de perceber o copo meio cheio. Como eu disse no início, nada é. As coisas simplesmente são. Sabe? Você, através da sua percepção, do seu ponto de vista, da sua razão, é que vai ver o mundo sendo isso ou aquilo. É você quem coloca o seu ponto de vista na coisa. Já viu aquela imagem bacana que tem na internet, que tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. E aqui no meio tem um seis ou um nove. E essa pessoa fala, é um nove e o outro, não, é um seis, não, é um nove, é um seis. Eles discutem, sendo que os dois estão certos. Por quê? Por causa da percepção de cada um. Você pode perceber o mundo de várias formas. São infinitas possibilidades. Não importa o que você está vendo, sabe? Não se trata do que você está observando. Mas como você está observando. É a forma como você vê o mundo. A partir de agora, a partir desse momento, coloca aí. Eu me comprometo a observar o mundo através do lado positivo. Escreve aí no chat aí. Se você se compromete, não é só para escrever, é para escrever. Gente, isso é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Porque quando você está vendo o lado negativo de tudo, o que acontece? Você atrai mais daquilo. E vem mais daquilo para te comprovar que você está certo. Não existe ninguém errado nem certo. Existe o ponto de vista que você está vendo. Como diz o Henry Ford lá. Se você acha que pode e eu acho que não pode, das duas formas você está certo. Entende? Não interessa qual é a situação. É você que cria. É você que é o criador da sua realidade. Então, a sua percepção do mundo vai ser em cima do quê? Do que você quiser. Você não tem que ir nada. Você pode fazer o que você quiser. Você tem o livre arbítrio para escolher. Então, você tem no mundo polaridade. É o mundo atual. É o lado esquerdo, é o lado direito, é de cima, embaixo, grande, pequeno. Tudo tem o seu lado oposto. Entende? Então, você é que vai perceber o mundo dentro disso. Entendendo que os lados, apesar de serem opostos, são a mesma coisa. Bom e ruim são a mesma coisa. Luz e escuridão são a mesma coisa em polos diferentes. É só você que define, através do seu ponto de vista, o como você quer enxergar o mundo. Então, no dia que eu me comprometi comigo a entender e assumir o meu poder, a me empoderar, lembra dos quatro papéis que a gente atua? Tem um vídeo no meu canal. Quem não viu, assiste lá. Quais os papéis? Por que você se boicota e não tem sucesso na sua vida? Por causa dos papéis que você atua. E um deles é a vítima, que tem a síndrome do saquequé. Aquelas pessoas que ficam dando desculpas. Saquequé é que lá em casa ninguém me ajuda. Saquequé é que eu moro no Brasil. Saquequé é que fulano me atrapalha. Saquequé é que no Brasil nada dá certo. Saquequé é que todo homem não presta. Tem sempre uma desculpa específica. Ou seja, ela está olhando para o lado negativo da coisa, ao olhar para o lado positivo, ou seja, para o seu próprio poder e falar assim, sabe o que é? É que eu não tive força de vontade. Sabe o que é? É que eu não tomei a atitude certa. Sabe o que é? É que... E pum! Se empodera. E olha. É porque a partir de agora eu vou fazer. E você através desse ponto de vista agora, vendo que o mundo é maravilhoso, o mundo é perfeito, o mundo é incrível, a vida é fantástica. Lembra que tudo é Deus. Deus é tudo, está em todos os lugares, onipresente, onisciente, onipotente. Se ele é tudo e tudo que há é Deus, então tudo que há é bom. Porque Deus é bom, Deus é amor. Deus é absolutamente energia positiva. O positivo é a base. O positivo é normal. O negativo é opcional. Vou até falar isso de novo. O positivo é normal. O negativo é opcional. Nós estamos vivendo num mundo de dualidade pra experienciar essa coisa de bom e ruim. Só existe bom porque existe ruim. Só existe ruim porque existe o bom. Porque se não existisse um dos dois, isso não seria nada. A gente não conseguiria perceber o mundo. Entende? As coisas simplesmente seriam e a gente não experienciaria emoções em cima de nada. Consegue entender isso? Tem até uma coisa que eu falo. A gente traz informação. Vai virar conhecimento quando você colocar em prática. Quando você estudar, quando você repetir e memorizar isso de forma incrível, ao ponto de eu posso usar a hora que eu quiser, porque está na minha memória. De tanto repetir, então veja essa live 600 vezes, se for possível, e repita até que isso esteja memorizado. Até que isso se crie um hábito de agir assim, de fazer assim, de pensar assim e de falar assim. Sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.